Apesar do fim do impedimento legal, terceira turma do Superior Tribunal de Justiça não permite prisão fechada para devedor de alimentos. Em função da pandemia da Covid-19, o artigo 15 da Lei 14.010, de 2020, determinou que a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia deveria ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar. A regra valia até 30 de outubro do ano passado, mas mesmo assim, os ministros da terceira turma consideraram que a realidade da pandemia ainda não permite que o devedor de alimentos seja encarcerado. A relatora do habeas corpus julgado, ministra Nancy Andrighi, explicou que com a perda da eficácia da lei e a não prorrogação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, no mesmo sentido, que vigorou até 12 de março, não há norma atual que regule o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões dos devedores de alimentos. Segundo Nancy Andrighi, em razão do quadro social e humanitário atual, não é possível retomar a medida coativa extrema. Mas também não se pode simplesmente adiar o cumprimento da prisão fechada para um período futuro, pois não há previsão do momento em que ela poderá ser efetivada. Assim, ao ponderar sobre a inviabilidade de se considerar automaticamente a aplicação do regime domiciliar a todos os casos, a relatora defendeu ser necessário tratar o tema de forma mais flexível. Ao final do julgamento, a turma definiu que caberá ao credor dos alimentos, que tem mais conhecimento sobre as características do devedor, optar pela medida que entenda ser a mais apropriada ao seu caso, o regime domiciliar ou o adiamento da medida para a posterior prisão fechada.